a peise mais uma situação aí ó pesada agora hein pai agora vai para cima hein agora vai ser páreo a páreo ó dragãozão nível 15 pai o poder dele ali final ali é de 7 8 mil de arranque quando ele cai você entendeu quando ele pôr e cai é 778 mil que que vai embora então vamos tentar que não tá bem estruturado ele tá com 700 você 650k 700k vai tá com um troféu para caralho se eu ganhar eu estouro no norte mano acho que eu ganho uns 20 troféu porque ele tá com 5.500 ele tá de troféu 5.500 e não vai para cima porque aqui não é enjoado velho está ligado não é brabo só que não vai mudar estratégia né como ele não tem muito recurso que vai atacar eu aqui na parte de trás da tropa eu vou jogar todas as bombas para frente jogando todas as bombas para frente eu vou ter um kick start mais forte isso vai fazer o que qualquer tropa dele inicial sofra mais dano você entendeu e aí eu vou ter vantagem de tá congelando o dragão dele vai ser difícil finalizar porque o dragão dele tá muito forte velho então com certeza o dragão dele vai dar trabalho demorou ele não tem bomba também vai ajudar eu no deck com os meus com os meus magos e assassinos mas isso aí agora é é o jogo é bem tá bem tá ele tá muito acima de mim na verdade né de não de nível de troféu de força porém o deck não tá bem estruturado aí eu acho que dá para levar uma vantagem e dá para ganhar uns 25 troféu aí porque deve ele tá com ele tá com 5.500 troféu demorou então vamos tentar que não é enjoado aqui ó vou jogar tudo para cima velho tudo para cima para dar aquele kick inicial você entendeu aqui ó vamos jogar os vou jogar na verdade vamos jogar aqui na segunda linha mano porque os os bichinho aqui ó entendeu o bichinho não porra esqueci o bicho feiticeiro ali que os feiticeiros não vai fazer a parte dele aqui ó caralho filha da puta aí porra aqui deixou o ladrãozinho agora eu vou jogar essas aqui ó isso isso aqui ó isso eu pego aqui e vou jogar na empresa em cima puxa ele para cá é isso galera situação é essa aí ó ó o deck tá formado é só ir para cima e administrar e vamos ver se dá partiu vai bora o meu tá caindo rápido hein tá caindo rápido bom mas é aquilo que eu te falei ó até que tá dando bom você entendeu o dragão dele que é foda olha o quanto que o dragão dele tem de vida ainda você tá entendendo é isso que eu falei o dragão dele é muito forte mano muito forte mas isso aí velho cinco mil e quinhentos troféus levamos pai vamos ver quanto que vai vir de troféu pega essa quantidade de troféu que nós vai ganhar moleque que eu tô com quatro mil e seiscentos o maluco tá com cinco quinhentos vinte e oito troféu velho vinte e oito troféu velho foda-se que é mais do que então é isso aí moleque estamos batendo aí nos caras de setecentos de setecentos e os caras entendeu com mil troféu a mais e enjoado mesmo céu bichão mesmo hein doido tamo junto aí Rogério essa pra você Rogério E aí